Professor, quem pratica esportes sabe da paixão do professor Runa pelo voleibol. Professor, como e quando começou este amor por esse esporte? Foi desde criança ou o senhor sempre quis ser um jogador? Não, foi quando eu já tinha os meus 17, 18 anos que eu escolhi a profissão de professor por causa de ter sido jogador de voleibol na escola e aquela coisa toda que a gente participava do campeonato colegial em São Paulo, no Paquembu, uma festa para criançada e a gente pegava o expressinho que vinha aqui desde Cruzeiro, arrebanhando o pessoal que foi classificado, Cruzeiro, Jacareí, Tabaté, então era uma festa enorme no Paquembu, a gente ficava uma semana em São Paulo e aquilo despertou à vontade e foi quando eu comecei a fazer a escola de educação física em São Paulo. Muito bem, e o senhor tem uma ideia de quantas competições, quantos campeonatos de vôlei o senhor já participou? Ah, perdi, eu nem pus no papel para você, porque é muita coisa e vocês não têm tempo para isso, mas eu participei de diversos, o mais importante foi a JUB, os Jogos Universitários, foram no Belém do Pará, onde eu me estaguei campeão masculino e feminino, que fui como técnico da Seleção Paulista da FUP. Professor, e qual foi a partida mais emocionante da sua carreira e por quê? Foi aqui em Pinda, durante o Troféu Baleantes, a final contra Santo André, onde tinha os expoentes do goleibol do Brasil e Pinda ganhou de 3x2, com gente de Pinda, Mãe Galo. Quando foi isso, professor? Ah, isso faz muito tempo, a data não guarda essas coisas, viu? Professor, muita gente tem curiosidade de saber por que o UNA, até as meninas aqui na rádio, mas por que UNA? Por que UNA? Aonde veio o apelido, professor? Em São Paulo descobriu que eu era caipira de Sabauna, Sabauna é um distrito de Mogi das Cruzes, e eu fui criado até os 6 anos lá embaixo da vaca, tirando o leite, andando a cavalo, aquela coisa toda, e isso, graças a Deus, me deu uma boa sustentabilidade, porque a alimentação era muito sadia, e a gente tinha que levantar cedo para ir buscar a vaca no pasto, para vir e as tias tiraram o leite e entregar depois, vestindo aquele picoá, que é uma espécie de capa, onde tem os buracos para colocar o leite. Quem é de Minas sabe disso, conhece, né? Então, tinha que distribuir tudo isso, e eu fiquei, graças a Deus, que eu peguei uma força muito grande quando a gente era na escola de educação física, para você ter uma ideia, o meu companheiro de 4x100 é o Ademar Ferreira da Silva, que foi campeão mundial. O senhor, por muitos anos, esteve à frente do torneio popular de vôleibol, um torneio que se tornou tradicional na cidade e conhecido regionalmente. Torneio de vôlei, o senhor continua à frente? O senhor continua ainda participando, de alguma forma? Atualmente, eu tenho só feito algum contato, porque depois de 30 vezes fazendo o campeonato, até 30 anos consecutivos, sem interrupção, eu resolvi passar para uma instituição que quisesse abraçar esse projeto, porque eles têm uma escola de educação física, tem a parte de fisioterapia também, e eles podem, com certeza, desenvolver um trabalho bom, junto com a educação, formação da pessoa, para ter um resultado melhor. Não adianta só ter competição, não ter acesso aos clubes que não têm profissionais. Esse campeonato, principalmente, não entra profissional, só o pessoal que joga de fato pela cidade, ou se está morando na cidade, e o regulamento nem precisa. Porque a gente, quando vem a pessoa aqui, a gente já sabe quem são os responsáveis e quem são as pessoas que trazem as equipas aqui. Às vezes, acontece o que aconteceu com o Guaralema, nós tivemos que se classifica o Guaralema, já não precisa aparecer com o time aqui, com o Fofão, aqui, para falar, que não joga. E não joga mesmo. Então, na verdade, o torneio, professor, se tornou aí um torneio de revelação. Revelação. Aliás, o trabalho de base, professor. Pois tem isso, é um trabalho voltado para a formação da pessoa. Isso aí está perdendo distância em certas cidades, porque corta a medalha. A medalha é uma consequência de você ter um trabalho bem feito. E o trabalho bem feito é custoso. É custoso. Aqueles que não querem trabalhar, dizem, ah, hoje em dia não dá, porque tem muita diversão para rapaziada. Isso aí falta de motivação. A ferramenta do professor é a motivação. Não tenho dúvida nenhuma, porque aqui teve, inclusive, um radialista daqui, o Garuf, ficou disposto de campeonatos comigo. Os sobrinhos dele jogaram comigo. Está todo mundo bem informado. Você pega aí a relação de vôleibol da cidade, Abel Guimarães, os Curidornos, por exemplo, o Roberto Procopio. Toda molecada que saiu e se colocou bem na vida. E isso é importante, que é isso, certo? Jogar bem vôleibol, às vezes, é dom até, inclusive. O Roberto Procopio, três meses de treino, ele já estava na seleção. O outro demorava para chegar lá. Isso aí não é feito canteiro, você põe as mudas e alfaces, e o seguinte, está todo brotinho, tudo igual. Não é assim, lidar com gente é muito dificultoso. Então não basta formar a pessoa atleticamente apenas, professor? Absolutamente. Isso é um erro crasso. É um erro crasso. Agora, os resultados desse trabalho, pode massagear muita gente. E no momento queira isso aí, para dizer, não, nós somos o campeão da região, nós somos isso aqui. Eu sempre fui, virtualmente, contra isso aí, certo? Eu acho que tem que ser um trabalho, de fato, que se coadune com aquilo que a nação precisa. Formação de homens responsáveis e educados. Muito bem. Professor, ano que vem teremos os órgãos regionais aqui em Pina Moengado. Como o senhor vê o vôleibol aqui na cidade? Bom, eu vejo o vôleibol de Pina como o vôleibol das outras cidades que arrebanham jogadores de fora para participar e tentar ser campeão. Isso não só em vôleibol, em handebol, em futebol de salão, futebol de campo, atletismo, natação. Então, obviando aqui que Pina foi sérgio de jogos, tinha que ter pessoal lá do Uruguai para fazer uma prova de atletismo para Pina. Então, eu não sei o que se passa na cabeça das pessoas, dos responsáveis, porque uma grande parte dos alunos aqui da região, não é só de Pina, porque de Pina tem mais ou menos uns oito ou nove trabalhos na comissão de esporte. Mas tem na região toda uma série de pessoas que trabalham com esporte e, às vezes, tem que se curvar a esse estado de coisas, porque senão perde o emprego. Porque as cidades estão achando que ser campeão do Vale, ser vice-campeão, ser terceiro do quarto lugar, que isso aí dá um impulso muito grande a esporte. Ledo engano, filho. Ledo engano. Acabou o campeão, vai todo mundo embora. O que fazer para mudar isso, professor? Bom, isso tem que ser lá de cima. Lá do departamento, eu fui delegado de educação de futebol, já falei isso lá em São Paulo para eles. Falei, olha, vocês estão fazendo uma coisa muito errada. Pode melhorar no circo, você vai no circo, você quer ver melhorar o espetáculo. Acabou o espetáculo, se o sujeito sair, o ciclo acaba. Então, está aquela coisa, quem pagar mais, quem tem dinheiro, vai fazer jogos abertos, a mesma coisa. Não é só aqui a cidade ou o Tabaté, todos estão fazendo isso. Aí, eu quero desculpar, mas todos fazem, nós vamos fazer também. Eu falei, olha, se puser um pratinho de mingau para mim e um pratinho de tico, eu acolro um pratinho de mingau. Não tem a dor nenhum. Então, a minha vida, hoje em dia, se resume ao seguinte. Eu fico na esquina de casa ali, no lanche do Gungu, e ali tem pessoas que podem conversar comigo, trocarmos ideias e tudo mais. E aí, eu fico muito contente de fazer isso. Faço minhas apresentações nas escolas. Aqui de Pindas, eu sou presidente do grupo de latéria. Então, eu vou nas escolas para levar o selo, para incentivar, em vez de começar a segurinha de futebol, e depois acaba o campeonato. Não tem mais nada. Professor Loura, o nosso programa é breve, né? Infelizmente, o senhor tem muita história para contar, sem dúvida nenhuma, por toda a sua experiência, por toda a sua vivência. Eu gostaria que o senhor encerrasse, então, deixando aí uma mensagem, né? Para as pessoas que estão começando a praticar o vôleibol, ou que queiram iniciar a prática do vôleibol, professor. A mensagem que eu tenho até seria mais importante para os professores de educação física. Eu sei que as inclinações, hoje em dia, esbarram na intransigência de políticas, aquela coisa toda. Mas eu digo, se vocês fazem um trabalho bem feito, quer que seja em recriação, quer que seja em esporte, quer que seja em prevenção de acidentes, vocês façam melhor. E meu pai falava, eu prefiro que você seja um bom açougueiro do que um médico açougueiro. E como tem açougueiro por aí, rapaz, viu? E eu sempre peguei esse pião na unha. Pode incomodar os outros? Eu não faço isso para incomodar. Eu faço isso para chamar a atenção. Eu acho que tudo tem que ser consultado. Não vamos fazendo as coisas, colocando máquinas aí na rua, essa coisa. Eu falo, consulta primeiro. Eu tive um jacarei esses dias agora e conversei com o assessor lá e perguntei, como é que vocês tratam aqui da terceira idade? Eu falo, nós temos professores, nós temos fisicultores aqui, são estagiários, trabalham aqui comigo. E eles têm grupos de pessoas que fazem o trabalho comigo. Não pode ser qualquer Zé Miguel que vai trabalhar com eles. Certo? Então, você veja bem. Eu sou antipático, né? Vou fazer o quê? Eu quero agradecer muito aqui a sua participação e saber do convite para retornar, que o senhor tem muita história para contar. Muito obrigado, professor. Obrigado a você, viu? Obrigado. 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 Obrigado.